Música Gente, muito boa noite pra quem tá acompanhando o Portal do Jota Tiro, tiro, muito tiro Segundo informações, o homem foi alvejado a tiros Agora há pouco, gente, tentativa de homicídio Pelo menos quatro disparos de arma de fogo Foi na Prainha, aconteceu na Prainha Agora há pouco, no bairro Prainha Vários disparos, eu tenho informação que chegou Eles acabaram de vir pro hospital A gente já tá ao vivo aqui no Portal do Jota O homem foi alvejado a tiros Já estamos ao vivo aqui, chegando no hospital A gente já vai acompanhando aqui todas as informações Ao vivo através do Portal do Jota Pra quem tá comigo, acompanha a nossa transmissão Nós vemos do local onde o homem foi alvejado a tiros E foi trazido às pressas ao Hospital José Mendes Olha só, nós já estamos acompanhando aqui toda essa situação Muito boa noite pra quem tá comigo aqui no Portal do Jota Seguimos ao vivo, acompanhando toda essa situação Entrou o ferido, cara? Entrou agora, né? Olha só, já temos a informação aqui do nome, obrigado Já temos a informação do nome do homem que foi alvejado a tiros ali na Prainha, gente Foram quatro disparos de arma de fogo Avisaram o Portal do Jota muito rápido Que ouviram quatro disparos de arma de fogo Próximo a Álvaro Maia Descendo para a Prainha no sentido da Pissarreira, gente Acabamos de acompanhar aqui ao vivo E o homem, identificado como o Gesiel Acabou de dar entrada aqui no José Mendes Ele foi trazido numa moto E a gente vê Realmente a informação que nós temos É que ele foi alvejado Com pelo menos quatro disparos de arma de fogo Ali na região da Prainha, tá bom? Pra quem tá comigo vai compartilhando a nossa transmissão A gente segue aqui pelo hospital Acompanhando aqui Olha só, eu tenho informação Que o nome desse rapaz que foi alvejado é Gesiel, tá bom? O primeiro nome dele é Gesiel Nós não temos a idade dele Aparenta mais ou menos a idade dele Mais ou menos É, né? Ele tá inconsciente, né? Quase inconsciente Ele entrou aqui Gente, ele entrou aqui O Gesiel entrou aqui no hospital A gente vai passar no local já já Onde aconteceu Onde esse homem foi alvejado Ele foi trazido de moto Segundo informações No meio, né? Entre duas pessoas e uma motocicleta O Gesiel foi trazido Aqui para o hospital O José Mendes já segue em atendimento médico Olha só Alterou agora na região do bairro Prainha, gente Ali é onde dá o sentido para a pissarreira Tá? Pela Álvaro Maia Nós ouvimos e recebemos essa informação De algumas pessoas que acabaram acionando o portal do Jota Informando que ouviram cinco tiros Só ouvimos cinco tiros Não sabemos o que aconteceu Quatro, na verdade Quatro tiros E não sabemos o que aconteceu E agora a informação Que quando a gente estava chegando no local Exatamente esse pessoal que trouxeram esse homem para o hospital Passaram em alta velocidade Vindo para Aqui para o hospital José Mendes Nós vamos voltar lá no local A polícia militar Eu tenho informação que a polícia militar Foi já acionada Para atender mais esta ocorrência Aí a gente segue aqui ao vivo No portal do Jota Trazendo informação Bom, gente As informações que eu tenho até o presente momento É que o nome dessa vítima de arma de fogo De tiros É Gesiel, tá bom? E ele é morador ali da região da Prainha No sentido indo ali para a Pissarreira Tá bom? Descendo ali a Prainha Foi exatamente próximo Já quase próximo a Álvaro Maia As pessoas que moram próximo já a Álvaro Maia Acabaram escutando esses disparos de arma de fogo No momento em que esse homem foi alvejado A gente vai tentando aguardar aqui Algum tipo de informação sobre o estado de saúde Desse homem que deu entrada aqui Nós não temos a idade deste homem até o presente momento Mas nós acompanhamos A polícia militar certamente deve chegar aqui No hospital José Mendes No hospital José Mendes Porque a polícia foi acionada para Olha só, ela vai passando no corredor Acabou de passar o homem no corredor Acabou de passar o homem no corredor Possivelmente o homem que foi alvejado já segue para Possivelmente segue para o raio-x Olha só, a gente está acompanhando aqui E tentando atualizar Vou tirar aqui para não aparecer a imagem dele, gente Porque a gente não pode mostrar Realmente a gente viu ele passando no corredor Mas as imagens a gente não pode mostrar Olha só, gente Para quem acompanha aqui o Portal do Jota Eu peço que compartilhe o nosso trabalho Você que está me acompanhando aí Acertou apenas um Olha só, está chegando a informação que um Exatamente, foi um que deu entrada aqui Deram quatro tiros Está chegando aqui no comentário Mas apenas um acertou o Gesiel Exatamente, exatamente Ali nas proximidades da AABB Descendo para Pissarreira Onde aconteceu essa tentativa de homicídio Um homem foi alvejado a tiros E acabou de dar entrada aqui no Hospital José Mendes A gente vê um reforço aqui da segurança no hospital Vários guardas municipais aqui Resguardam aqui a entrada do hospital A gente está vendo esse policiamento aqui Junto aos guardas municipais Reforçado Em frente aqui ao Hospital José Mendes Isso se faz realmente necessário E a gente acompanha aqui Junto aí a Prefeitura de Itacoatiara Esse reforço da guarda municipal Nós seguimos ao vivo aqui Acompanhando e apurando todas as informações Nós vamos já voltar no local, tá? Nós vamos já voltar no local Onde aconteceu essa tentativa de homicídio Que foi ali próximo A AABB descendo ali para Pissarreira Mas o bairro ali é realmente o bairro Prainha Para quem segue acompanhando a transmissão do Portal do Jota A informação é que uma pessoa se aproximou do Gesiel E acabou desferindo quatro tiros Apenas, segundo relatos de moradores ali Apenas um tiro acabou acertando o Gesiel Tá bom? Para quem está chegando agora Olha, muita gente entrando agora na nossa transmissão A Júdi Vamos já adicionar você, Júdi Salomão está dizendo o que aconteceu Um homem foi alvejado a tiros ali na Prainha E acabou de chegar aqui no hospital Ele deu entrada em estado grave Aliás, ele deu entrada de forma emergencial aqui Está em atendimento médico Está recebendo assistência médica agora A gente vai tentar voltar no local Para ver a movimentação ali no local Na Prainha Onde aconteceu essa tentativa de homicídio Mas eu estou aguardando a chegada da Polícia Militar Certamente A Polícia Militar vai vir Aqui para o hospital Para tentar pegar informação Com esse homem que foi alvejado Sobre, exatamente Sobre Se ele tem algum tipo de informação Sobre quem teria o alvejado Tá bom? Os autores dessa tentativa de homicídio Eles desferiram quatro tiros neste homem Apenas um tiro pegou Não sabemos a região do corpo deste homem Que ele foi alvejado ainda Deixa eu tentar me informar ali De forma informal Para ver se eu passo para vocês Tá bom? Enquanto você vai compartilhando aí Dando like Dá o like na nossa transmissão Obrigado Olha só, a Polícia está chegando Eu falei para vocês Eu fui no peito Já acabei de atualizar a informação Foi no peito Ele foi alvejado no peito Olha só, a Polícia Militar está chegando Polícia Militar está chegando aqui no local E a gente já vai acompanhando Eu falei para vocês que a Polícia ia chegar Eu não falei que a Polícia ia chegar A Polícia está chegando aqui Os policiais militares acabam de chegar Aqui no hospital José Mendes Para apurar as informações Sobre uma tentativa de homicídio Um homem foi alvejado no peito Com um disparo de arma de fogo Ele acaba de dar entrada Aqui no José Mendes E agora acompanhamos os policiais militares Que já vão iniciar as diligências Para tentar chegar nos autores Dessa tentativa de homicídio Aqui no município de Itacoatiara Gente, acompanhamos agora A chegada da Polícia Militar Enquanto você vai curtindo, comentando E compartilhando a nossa transmissão Gente, olha só Quatro policiais militares Entram agora no hospital José Mendes Para tomar informação Sobre quem seriam os possíveis autores Dessa tentativa de homicídio O portal do Jota está ao vivo Trazendo informação para você Aqui diretamente do hospital José Mendes Como diz o meu outro colega lá Bala, 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 bala Foi tiros ali na região da Prainha E agora uma pessoa Dá entrada No hospital José Mendes Possivelmente Possivelmente Os familiares já estão Alguns dos familiares já estão aqui no hospital Nós vemos a viatura ali A viatura que atende esta ocorrência Ainda aqui na frente do José Mendes Porque os policiais militares Acabam de entrar Aqui no hospital Para tentar pegar informação Sobre quem São os autores Dessa tentativa de homicídio Eu não sei como é que está a situação O estado de saúde desse homem Que foi alvejado Mas segundo informações Ele foi alvejado no peito Gente, eu já tive informação Ele chegou aí Quase Tem informação ali De algumas pessoas Que foi no peito O tiro Vamos ver aí Se as informações realmente procedem Mas nós seguimos acompanhando aqui Eu ainda fui no local Eu ainda fui no local Mas ele já estava vindo para cá No momento em que eu chego no local A moto já passava Ali na prainha Descendo ali Próximo a ABB Descendo para a Pissarreira Exatamente onde aconteceu Próximo a antiga ABB Descendo para a Pissarreira No bairro Prainha Foi onde aconteceu Essa tentativa de homicídio Um homem foi alvejado O vulgo Rabavaca Estou dizendo aqui Será que é isso mesmo? O pessoal está bagunçando aqui Mas eu sei que o nome Eu sei que Eu sei que o nome dele é Gesiel Já tenho o nome dele O primeiro nome Segundo informações Seria Gesiel A gente está aqui no hospital E já recebemos essa informação Aqui A família possivelmente Já se dirige aqui Para o hospital José Mendes Mas a viatura A viatura Do segundo batalhão De polícia militar Já está aqui em frente Ao hospital José Mendes E já vai tentando Tomar informação Exatamente De o Ferreira Foi na cabeça? Não Aqui me informaram Que foi no peito Gente Já estão mudando aí No comentário Eu não sei Me informaram Eu não cheguei a ver O rapaz aqui entrando No hospital Para ver onde foi o ferimento Mas o que eu já apurei aqui Pelo hospital É que esse disparo Teria pego no peito Vamos aqui atualizar Vamos atualizar E aguardar Para atualizar Todos os nossos seguidores Aqui do portal Do Jota Que acompanham A nossa transmissão Para realmente Passar informação Exata e concreta Do que aconteceu Eu sei que foi Disparos A pessoa que avisou O portal do Jota Falou que foram Quatro disparos De arma de fogo Foram quatro Disparos De arma de fogo Alternados Que deu até Para contar Eu contei quatro Contei três Contei quatro É foram quatro Gente A gente vai acompanhando Aqui ó Jota tem foto dele Não Eu não tenho foto Dele ainda Tá minha querida É Janaína Mas a gente vai Aguardando aqui Foi agora Que aconteceu agora Eu não sei nem Quem é direito Eu sei que o nome É Gesiel E já falaram Um apelido aqui Mas eu acredito Não quero acreditar Nesse apelido não Falaram vulgo Aqui ó Não sei o que Vaca Será que seria O rabo de vaca Não Acho que não Mas enfim A gente vai aqui No hospital José Mendes Os policiais entram agora Para o hospital E agora a gente vai Aguardar a saída Dos policiais Para ver se eles Têm algum tipo De atualização Sobre o que realmente Aconteceu Quantos homens Se eles estavam de moto Se eles foram a pé E atiraram no Gesiel O Gesiel foi alvejado Segundo informações Aqui do hospital No peito Olha só rapaz Tem muitos guardas Aqui Guardas municipais Olha 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seis guardas municipais Aqui pelo hospital José Mendes Foram apenas Três disparos Gil Ferreira Tu mora perto aí Minha colega Então passa aí Para mim O rapaz que me ligou Falou que foi 4 Mas beleza Tudo bem Tudo bem Olha só Os policiais militares Agora deixam Os policiais militares Deixam o local Tá bom A gente vai aqui Achei que a senhora Ali fosse Familiar Mas não A gente vai tentando Atualizar a todo momento Informações Os policiais militares Retornam para dentro Do hospital E a gente segue Aqui ao vivo ainda O apelido dele É Rabo de Vaca Estão dizendo O apelido dele Aqui é Rabo de Vaca Será que é o Rabo de Vaca Gente Tem informação aqui Nos comentários Que trata-se do Rabo de Vaca Então a gente vai aqui Levando as informações Para vocês Atualizando Moro Ju Ferreira Obrigado pelas informações Muito bem Muito obrigado Pelas informações Bom a gente segue aqui Nelson Pereira Está comentando aqui É o que dá Não Nelson Não tem nada a ver Com o Bolsonaro Essa questão Disso aí não Vocês sempre tiveram Armas Enfim Eu não vou comentar Sobre isso É melhor a gente Não comentar Sobre política aqui Mas a gente Muito obrigado Pelas suas comentários Assim mesmo Um forte abraço A gente segue aqui Ao vivo Acompanhando essa situação Aqui De uma tentativa De homicídio Será que é ele Que está no corredor ali? Eu acredito Que o homem Está agora Possivelmente No raio X Ele está recebendo Assistência médica Ele passou em uma maca Agora há pouco Eu vou tirar aqui Do hospital Para não expor As pessoas que estão doentes Aí Tá bom gente? A gente vai controlando Também o nosso volume De voz Até porque tem pessoas doentes Aqui dentro do hospital E não merece estar ouvindo barulho A gente vai aqui Suavizando Botando um veludo na voz Para não perturbar Os enfermos Aqui do hospital José Mendes Mas que houve Tiro de arma de fogo Houve Foi ali na região Do bairro Prainha Que tudo aconteceu A cerca de 25 minutos atrás Aconteceu essa ocorrência Onde um homem Foi alvejado Alvejaram contra ele Segundo relatos Quatro disparos Aí apenas um Acabou acertando Este homem E a maca Em que ele foi Socorrido Volta aqui Para o hall Do hospital José Mendes A maca Que socorreu O rapaz Atirado Retorna Aqui pro local Para a recepção Do hospital Aliás aqui Na entrada Do hospital José Mendes A gente segue Aqui ao vivo Ainda levando As informações Para vocês Boa noite Jota Boa noite Michele Silva Santos Todos que estão Me acompanhando Muito boa noite Foi uma tentativa De homicídio Os policiais militares Continuam dentro Ali do hospital Tomando informação O rapaz Ele entrou aqui Praticamente inconsciente Não sei se ele Já está consciente Para passar as informações Para a polícia militar Mas os policiais Aqui acabam Fazendo um trabalho De tentar Fazer a diligência Nos possíveis Autores Dessa tentativa De homicídio O Marcelene Diz Boa noite Jota Bom trabalho Obrigado Marcelene Compartilha a live Não deixe de dar o like De curtir E também compartilhar O nosso trabalho Nós vamos trazendo Informação para você Ao vivo Diretamente do José Mendes Porque houve uma tentativa De homicídio Um homem foi alvejado Vai logo Aonde aconteceu o fato Eu vou já lá Lúcia Alves Eu vou já lá E eu vou ao vivo Eu vou esperar só O policial sair daqui Para ver se ele passa Algum tipo de informação Para a gente Eu vou esperar Só os policiais militares Saírem aqui Para ver se ele passa Algum tipo de informação Aqui ao portal do Jota Enquanto a gente vai aqui Acompanhando toda essa situação De uma tentativa De homicídio Estava tudo calmo Nessa sexta-feira Estava tudo tranquilo Os passarinhos cantavam Passarinhos não Os mocegos voavam para cá Voavam para lá As motos passam De um lado para o outro As pessoas vão pegando o vento Não está um clima tão quente E estava tudo de boa Mas aí no momento Em que a viatura 25 6124 Atende uma ocorrência De uma tentativa de homicídio Tiro Disparo de arma de fogo A informação seria Que quatro disparos Foram ouvidos ali Na região do bairro Prainha Quatro disparos Teriam sido ouvidos E o relato É que Que a gente acompanha Que um elemento Foi alvejado a tiros E deu entrada Aqui no José Mendes Segundo informações Com um tiro Na região Do peito Olha só Pra quem segue aqui Acompanhando o Portal do Jota Nós seguimos ao vivo aqui Boa noite Aqui do Viver Melhor Repórter Aldilene Um abraço pro Viver Melhor Capital do Estado do Amazonas Manaus Acompanhando o Portal do Jota Compartilha aí a live Minha amiga A Lidiane Rodrigues O vento da desgraça Soprou Segundo a Lidiane Rodrigues Soprou forte Parafraseando aí O Peregrini O vento Da desgraça Eita Um abraço pro meu amigo Peregrini Olha só O Toninho do Arrocha Felipe tá marcando O Toninho do Arrocha Gente não deixa de comentar E de compartilhar E de dar o like Nessa transmissão A gente segue aqui ao vivo ainda Acompanhando e aguardando Atualizações Sobre o caso de um homem Que foi alvejado Um homem que foi alvejado A tiros Aqui na região Do Da Prainha E exatamente Agora deu entrada No José Mendes Em estado aqui Realmente Preocupante Ele segue em atendimento A polícia militar Não, não saíram não A viatura tá ali Os policiais continuam Dentro do José Mendes Tentar pegar aqui a informação O estado de saúde Exatamente o estado de saúde Deste homem Assim que os policiais saíram A gente vai tentar contato Marco Aurélio Barros Acompanhando a nossa transmissão A Oneide Também A gente vai continuar ao vivo Tá? Não sai da live Fica comigo Porque eu vou pegar o detalhe Aqui com o policial Sobre exatamente O que ele tem de atualização Se ele pode pelo menos Falar algo aqui Ou se eles vão aí Sair em diligência Para Atrás desses Criminosos aí Que tentaram Eliminar Mais uma pessoa Aqui No município de Itacoatiara Mais precisamente No bairro Prainha Onde o homem levou aí Alvejaram na direção Deste homem Quatro disparos E segundo relatos Um aí pegou Eu quero confirmar Se foi só um tiro Que pegou nele Se foi outro Quantos tiros aí Acabaram acertando O homem identificado Como Gesiel Que deu entrada Aqui No hospital José Mendes Olha só O policial passou Pro outro lado O policial militar Já passou pro lado Já passou pro outro Já foi pra direita Já foi pra esquerda E a movimentação Segue intensa No corredor Aqui do José Mendes Tá bom A Rosilene Pinheiro Cadê o governador Cadê o Cabo Maciel Cadê a segurança pública Ainda tem coragem De vir contar mentira Aqui em Ita Rosilene Pinheiro Tá comentando aqui O Gil Gelson Monteiro Tá dizendo 22 Bom gente Vai seguir por aqui Continuando a nossa audiência Você que tá comigo Me acompanhando aí Um homem foi alvejado E deu entrada agora No José Mendes A gente vai aguardando aqui A polícia militar Pra ver se a gente apura Outras informações aqui Sobre essa tentativa De homicídio A quem tá me acompanhando Não deixa de compartilhar Essa transmissão Tá O portal do Jota Foi avisado E rapidamente Nós chegamos no local Rapidamente chegamos ali No local do acontecido Eita Ficou aqui biruta Nós chegamos rapidamente No local Mas eles já haviam Já estavam trazendo O rapaz O rapaz que foi alvejado Para o hospital E nós acabamos seguindo Aqui no sentido do hospital E abrindo a live No meio do caminho Pra acompanhar Para acompanhar Essa situação Tá bom gente? E eu peço que você continue Na nossa audiência Eu trabalho com parcerias Aqui no portal do Jota Nós temos parceiros Que é a Tutipane Nós temos o Urbano Norte Transporte por aplicativo Também as drogarias Vinte e quatro horas As drogarias Popular Leia Baratão dos Remédios Trabalho com parceria Concentral DPVAT Alfa Refrigeração Postos Ferreira Eu tenho também O apoio Do DHF Segurança Eletrônica Né? São os nossos parceiros Aqui que acreditam No trabalho Do portal do Jota E eu peço também Que você possa aí Deixar o seu comentário O que você acha Dessas situações Que acontecem Quase rotineiramente Aqui no município De Itacoatiara Tá? Deixa eu ver Se eu falo Com algum familiar Do Gesiel O Gesiel Deu entrada agora Tá? Aqui no José Mendes E a gente vai tentando Falar com algum familiar Não sabemos aqui Quem são os familiares Ainda Nós só sabemos Que a polícia militar Acaba de entrar Aqui no local Do hospital José Mendes Para ter O Darlan Andrade Boa noite Jota Boa noite Darlan Boa noite meu colega A Maura Pereira Também tá comentando comigo Quantos tiros ele levou Foram quatro tiros Desferidos Em direção a ele Mas eu tenho informações Aqui pra gente Não exagerar E não mentir Porque a gente não mente A gente só fala Que é a verdade Que passam pra gente A informação é que Apenas um tiro Teria pego aí Na região do peito Que eu vou confirmar ainda Com os policiais militares Se essa informação Procede Que o tiro foi acertou Fazendo ali dentro Eu não sei se o homem O homem que foi alvejado Se ele está consciente Ou não Eu acredito que a demora Da polícia militar Ali pra dentro A viatura continua Aqui na frente do hospital Eu acredito que essa demora Se dá por conta Possivelmente Do rapaz Não estar consciente Mas a gente vai aguardar A gente vai aguardar A gente vai aguardar Itacoatiara Boa noite Jota Assistindo a live Diretamente com Manacapuru Um abraço pra Manacapuru Olha Eu vou estar visitando Manacapuru Portal do Jota Vai em Manacapuru Obrigado pela tua audiência Em Manacapuru As pessoas aqui Assistem também de Manaus Aqui do município Itacoatiara De outros estados Que acompanham O trabalho do portal do Jota A gente Incansavelmente Aqui Estamos em QAP Durante O dia e a noite Para levar a informação Pra você Dos acontecimentos Aqui do nosso município Olha só E não São poucos Agora mais um homem Foi alvejado Nós não sabemos O estado de saúde Deste homem Se o tiro realmente Acertou no peito É preocupante Toda essa questão Essa questão De nós estarmos aqui Na porta do hospital Aguardando Qualquer atualização Sobre o estado de saúde De Gesiel Segundo relatos O nome dele é Gesiel O Gesiel não teve A sua idade revelada Há quem diga que O vulgo do Gesiel É rabo de vaca Né Aqui no comentário Do portal do Jota A Lorlani Tá dizendo Será bem vindo Vamos aí E Manacapuru Tenho sido cobrado Por moradores Seguidores aí Do portal do Jota Que moram aí No município De Manacapuru A gente vai aqui Levando informação Pra você Aqui Dos acontecimentos Aqui da nossa cidade É Se apareceu Gente Se apareceu Algum parente Algum familiar Eles não querem se manifestar Tá Tem algumas pessoas Aqui em frente ao hospital Mas a gente não sabe Realmente quem é parente Mas possivelmente Já tem familiar dele aqui Tá Só que muitos deles Desejam não falar Aqui pra imprensa Não aparecer Etnev Tô assistindo aqui Do Mamudia Med Da minha rede Eita Deve tá se embalando Né Etnev Obrigado pela tua audiência Etnev Nós seguimos por aqui Acompanhando Toda essa situação Desta ocorrência Nesta noite De Sexta Feira Nessa noite De sexta-feira Agora O relógio marca 22 horas E 20 minutos Marca o relógio Marca o relógio Aqui no município De Itacoatiara Olha só A Ju Ferreira Diz o menino Que estava do lado dele No momento dos disparos Aqui falou que o tiro Acertou na cabeça Eita misericórdia Se foi na cabeça Obrigado Tá Pela tua informação Se foi Na cabeça É Realmente É bem preocupante Tá Na verdade Quando ele entra Aqui no hospital As pessoas Não tem essa informação Porque ele entra Muito rápido O pessoal aqui Da emergência Já o leva Para ali Para o atendimento Para a sala de emergência E não tem como A pessoa aqui Verificar exatamente Onde acertou O tiro Mas é que ele foi Alvejado Ele foi E chegou aqui Sangrando Aqui no hospital José Mendes Tá Itapetinga Tá dizendo aqui Itapetinga São Paulo Um homem foi executado No bairro Aparecida Vugo Lourinho Lá em Itapetinga É isso aí Olha só O pessoal de Itapetinga Interior de São Paulo Acompanha o portal do Jota É a Marli Jurasker O sobrenome dela Eu não consegui ler bem Mas é isso Olha só Estão dizendo aqui Que o tiro Foi quatro tiros Mas acertou Na cabeça A Selma Está dizendo Estão dizendo aqui Que acertou Na cabeça O tiro A gente vai aqui Aguardando a atualização Tá Deixa os policiais Então os quatro Acertou Entendi Entendi Obrigado Olha só Gente Muito obrigado Por quem continua Na audiência Do portal do Jota Nós já temos atualizações Já temos atualizações O portal do Jota Já tem atualizações Gente Ele foi alvejado Com quatro tiros Os quatro pegaram Um na mão Um acima do peito Praticamente no ombro E dois disparos Pegaram na cabeça Tá gente Confirma aí O comentário Da Selma Foi? A Ju Ferreira Foi Ele foi alvejado Com três Ele foi alvejado Com três tiros Beleza Obrigado Olha só Dois tiros na cabeça Mas só que Exatamente Pegaram Praticamente de raspão Na cabeça E um outro tiro Pegou na mão Tá gente Então realmente Quatro Quatro Realmente aqui Confirmam quatro tiros Tá A viatura A viatura A viatura da polícia militar Segue aqui Os policiais militares Seguem apurando As informações E a gente vai aqui Acompanhando Gente O homem foi alvejado Com quatro Um no ombro Acima do ombro Na verdade Próximo ao peito Dois na cabeça E também Um na mão Tá Realmente Confirma Quem falou no comentário Que o homem foi alvejado Na cabeça Confirma Ele pegou Dois tiros na cabeça Gente O Gesiel Entrou aqui No hospital Com quatro Tiros Pelo corpo Tá Já estou atualizando Vai compartilhando A nossa transmissão Quem tá comigo Compartilha o nosso trabalho A gente pega informação Agora e atualiza Pra você O estado de saúde Dele pode ser grave Mas eu tenho Informação aqui Que um desses tiros Na cabeça Pegou de raspão Mas ele tá Ferido na cabeça Tá Nós confirmamos Pra você Que ele foi alvejado Na cabeça E também Na mão E um outro tiro Acabou pegando No No peito Tá Acima do peito Perto do ombro Olha só Outras atualizações aqui Oi Oi Diga Ele Tá Tá Pode falar Pode falar Pode falar Não Não Eu tô Mas não tá pegando Não Ok 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 Foram Tu chegou a ver Mais ou menos lá A situação ou não? Estavam de moto Estavam de moto Estavam de moto Ou a pé Estavam de moto Ou a pé Pera Obrigado meu irmão Obrigado Obrigado Tchau E aí mano Olha só A polícia militar Vem saindo aqui já A gente vai tentar pegar aqui Informação com os policiais militares Estão em diligência Sargento Uma polícia militar Olha só Obrigado 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 Aqui Olha só A gente tá aqui ao vivo Gente Olha só A gente segue ao vivo Aqui com vocês Gente Tem informação Que outro foi baleado Outro Tem outro baleado Tem outro Tem outro baleado Gente Tem outro baleado Eu vou lá Eu vou lá Porque tem outro baleado Tem outro baleado Cadê Eu já tive informação Que tem outro baleado Gente A alteração Aqui no município de Itacoatiara Outro 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 A polícia militar Vai saindo aqui Gente A polícia militar A polícia militar Vai saindo Porque tem outro alvejado Segundo informações Segundo informações Aqui Tem outro alvejado Tá O rapaz pegou Dois tiros na cabeça Um na mão E um no ombro Os dois tiros da cabeça Foi de raspão Confirma pra você O tiro da mão Pegou em cheio E o do peito Também atravessou Gente O que ele pegou No peito Aqui no ombro Atravessou Na verdade Foi acima do peito Tá Eu acabei apurando Todas as informações E eu tenho informação Que o outro Outro também Foi alvejado E a polícia Segue em diligência Pra quem acompanha Aqui o portal do Jota Nós vamos passar Próximo ao local Nós vamos passar Próximo Ao local Compartilha a nossa transmissão Quem tá me acompanhando Deixa o like na live Eu vou passar próximo Onde aconteceu Vou passar próximo Onde aconteceu Mas eu tenho informação Que tem outra pessoa Alvejada a tiros Nós recebemos agora Uma informação Que as pessoas Que atiraram nesse rapaz Eles estavam a pé Não estavam de moto Eles estavam a pé Se aproximaram dele E dispararam Quatro vezes Dispararam quatro vezes Estamos atualizando Informação pra você Agora tem outro Alvejado Segundo informações O outro rapaz Foi alvejado a tiros E agora a gente Segue acompanhando Vou mostrar pra você Onde é que foi aqui O local tá Onde houve Essa tentativa de homicídio Eu vou mostrar pra você Onde houve A tentativa de homicídio Eu tô chegando Aqui perto do local Eu tô chegando Perto do local agora Eu vou já acompanhar A viatura da polícia Foi aqui Tudo aconteceu aqui Tudo aconteceu aqui Tudo aconteceu Aqui nessa área Onde o rapaz Foi alvejado Eu vou já seguir A polícia ali Que eles já foram Pra outro local E aí meu irmão Eu tenho informação Que o outro foi alvejado Outro Vocês tiveram informação Que o outro foi alvejado Alvejado Foram dois né Aqui só um né Mas tem outro Tem outro Vou voltar Tem outro Eu não sei se procede Mas a O rapaz que tá ferido Conseguiu falar E ele falou Que tem outro Alvejado também Estaria junto com ele Ou correu dele Alguma coisa do tipo Eu vou acompanhar A viatura da polícia militar Porque eu tenho informações Que esse outro Que tá alvejado Tá pra cá Eu fui até o local Onde aconteceu Compartilha a nossa transmissão O portal do Jota Tá ao vivo Levando informação Pra você Será que procede A informação do outro Gente É o que nós vamos ver Agora Alteração no município De Itacoatiara A gente segue Acompanhando As diligências Um homem foi alvejado Com quatro tiros E eu confirmei Pra vocês Dois desses tiros Pegaram na cabeça dele Um na mão E o outro Pegou acima do peito Na região do ombro Tá bom Um desses tiros Pegou na região do ombro E ele segue Em atendimento médico Agora Só pra atualizar Pra vocês Os tiros da cabeça dele Pegaram de raspão Tá bom O tiro que ele pegou No ombro Atravessou Do ombro Pra costa E os tiros Que ele pegou Na cabeça Pegaram de raspão E ele pegou Um tiro em cheio Também Na mão Possivelmente Quando ele viu A arma apontada Ele colocou A mão na frente E um desses Quatro disparos Pegou na mão De Gesiel Eu tenho informação Que o nome dele É Gesiel O outro Segundo informações O outro alvejado Acabou vindo Para a unidade De pronto atendimento UPA Tá bom O outro alvejado Teria vindo Para a UPA E a gente vai Acompanhando aqui A diligência policial Segundo relatos Um outro Elemento Foi alvejado Nós já fomos Até o local Onde aconteceu Essa tentativa De homicídio Que foi ali na prainha E agora nós estamos No bairro de São Francisco Aonde A polícia militar Foi informada Que o outro homem Teria sido alvejado Segundo a vítima O Gesiel Ele teria Esse colega dele Teria também sido Alvejado a tiros Agora a viatura Da polícia militar Chega na unidade De pronto atendimento Na UPA Porque segundo a polícia Esse rapaz Deu entrada Aqui Na unidade De pronto atendimento Na UPA E agora a gente vai Acompanhar aqui Exatamente Essa diligência Onde os policiais militares Chegam na UPA E já vão acompanhar E já vão se informar Exatamente sobre Essa ocorrência Olha só Olha só Os policiais chegam Aqui na unidade De pronto atendimento Para quem está me acompanhando A informação que o outro Homem foi Baleado Gente É tiro É tiro 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 Na região Da prainha E agora Começa a ficar Alterada a situação Aqui No No portal Do Jota Você fica aqui Ao vivo Acompanhando todas as informações Os policiais militares Chegam na UPA Para acompanhar Tá bom Essas diligências Olha só Os policiais militares Vão atendendo aqui Mais esta ocorrência E a informação É que outra pessoa Deu entrada Aqui na UPA Também alvejada Com tiro de arma de fogo Obrigado Alanise Por compartilhar A Socorro Guimarães Boa noite Jota Muito boa noite Socorro Guimarães Continua na nossa audiência Houve duas tentativas De homicídio Pelo que a gente tem De informação aqui Segundo relatos Essa outra tentativa De homicídio Tem relação com a primeira A gente está aqui Exatamente para apurar As informações E passar para vocês Muito obrigado Não deixa de curtir Aí nosso trabalho A nossa transmissão A Marli Executaram um No bairro Aparecida Conhecido como Vulgo Lourinho Eito Bairro Aparecida Fica onde? Lá no interior De São Paulo Né minha amiga? E aí meu irmão? Tranquilo? E calmo? Agora tá Agora tá né? A gente vai aqui Pela UPA Aguardando Todas as informações Necessárias Para passar para você Que acompanha O portal do Jota Pode deixar o comentário De vocês gente? A gente vai aguardar Que os policiais militares Saírem Como eu falei para vocês A viatura 256124 Atende esta ocorrência E nós seguimos aqui ao vivo Pedindo que você possa Compartilhar o nosso trabalho Bom Um homem foi alvejado Na prainha Segundo Um outro teria sido alvejado também E o mesmo foi trazido Para a unidade De pronto atendimento Aqui no bairro de São Francisco No município de Itacoatiara Tá? Seguimos ao vivo aqui Pedindo que você possa Comentar aí também Deixe o comentário de vocês Estamos no bairro São Francisco Aqui na Mário Andreas Onde fica localizada A UPA A unidade de pronto atendimento São vários policiais militares Quatro Quatro ou cinco Policiais militares aqui Que estão Em diligência A Marli Ah tá Marli Obrigado Vamos aguardar aqui Ver se os policiais Em off Falam conosco aqui Sobre o que está acontecendo Exatamente Nós seguimos aqui Acompanhando Todas as ocorrências Desta noite De sexta-feira Olha E pelo que eu acompanhei Né? Pelo que eu acompanhei Vai ficar alterado Aqui no município Tá? Pelo que eu acompanhei Vai ficar alterado Obrigado Obrigado policial Olha só Já vamos saindo aqui Já vamos saindo aqui Já vamos saindo aqui Gente Não Não foi 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 Foi negado E aí vizinha Tudo bem vizinha? Eu penso que a vizinha quer aparecer Ela quer se esconder Gente Olha só A polícia veio aqui Porque ela foi informada Mas aqui na UPA Foi negada A informação Tá? Na UPA Foi negada A informação E aí É Eles vão pra outro local Eles vão pra outra diligência Polícia vai pra outro local já Vai seguir em diligência A gente vai voltar Gente A informação do segundo baleado Que passaram pra polícia Não procede E aí? A informação do segundo baleado Não procede Apenas um baleado É o Gesiel Que foi alvejado na cabeça Foi alvejado na cabeça E também na mão E no ombro Tá? Acima do peito Rapaz O Gesiel Vou te contar uma coisa Já pode fazer o aniversário aí Do novo nascimento dele Já pode comemorar Já pode comemorar O novo nascimento do Gesiel Tá? Porque o Gesiel Nasceu de novo Quatro tiros Foram desferidos Contra Gesiel E ele segue vivo No hospital José Mendes Os dois tiros na cabeça Não pegaram em cheio Foi tiro de raspão No entanto Ele tá com a cabeça ferida Nós vamos agora no local Onde aconteceu A tentativa de homicídio Nós vamos na prainha Nós vamos na prainha Onde aconteceu A tentativa de homicídio A quem tá comigo Continua na nossa audiência Você pode comentar Curtir e compartilhar O nosso trabalho O portal do Jota Leva sempre a notícia Em sua mão Como eu sempre falo Recebi informação Que os elementos Que atiraram Nesse rapaz No Gesiel Eles estavam a pé Voltar na prainha Vou voltar na prainha Onde aconteceu Foi exatamente Exatamente aqui Exatamente aqui Onde aconteceu O disparo de arma de fogo Aqui próximo Foi aqui próximo né Foi aqui próximo Foi aqui próximo Onde aconteceu gente O portal do Jota Segue ao vivo Eu tenho informação Que foi aqui perto Aonde Foi mais embaixo Mas lá é Olha só Foi mais embaixo Mas a notícia Chegou rápido Aqui na esquina Falando que era Próximo a Álvaro Maia Mas foi um pouco mais Olha só A gente vai levando Informação aqui Não esquenta Não esquenta com nada Olha só Vizinho Foram quatro tiros Que ouviram né Vizinho Vem cá Tu não vai aparecer não Só pra tu falar Vem cá vizinho Vizinho Foram quatro disparos Quatro né Dois pegaram na cabeça Dele de raspão Que eu já tive Informação lá do hospital Um no peito Aqui acima do peito E o outro na mão né Eu acho que foi Levaram ele de moto né Levaram ele de moto O rapaz estava a pé Que atiraram ali Acho que estava a pé Estava de moto Será Mas deixaram a moto Mais embaixo então Porque me falaram Que ele estava a pé Tu viu Chegou a ver a moto Não Viu não né Não vi nada Não sei de nada Tá certo vizinho Mas o negócio foi brabo Deu pra ouvir os disparos Deu Deu pra ouvir né Obrigado pela audiência Meu amigo que está acompanhando O portal do Jota Está na mão ali o celular E está acompanhando O portal do Jota A gente está ouvindo aqui O reverb Bom foi aqui onde eu estou Na região da Prainha Pissarreira Aqui já segue pra ali Pra baixo é Pissarreira tá Aqui onde eu estou É Prainha Tá bom Vou mostrando pra você Aqui as informações Ao vivo no portal do Jota Onde aconteceu Essa tentativa de homicídio Será que no local Onde atirou Tem as cápsulas Da arma lá Deve ter né Será que foi pistola Será que foi 38 Foi ali perto da esquina Lá da esquina de baixo Foi lá embaixo É Lá embaixo Eu vou um pouco mais embaixo Pra mostrar pra você Eu vou um pouco mais embaixo Pra mostrar pra você Onde é que nós estamos E a gente vai Deixa eu desligar aqui O iluminador Pra gente Não mostrar aqui O rapaz que falou com a gente Nós seguimos ao vivo Gente O negócio alterou aqui O negócio alterou aqui Na prainha Alterou aqui na prainha E é exatamente mais abaixo Onde aconteceu Foi mais abaixo Onde aconteceu Tá bom O portal do Jota segue ao vivo Acompanhando Essa tentativa de homicídio Aconteceu exatamente Mais abaixo Pelo que a gente tem de informação Dois homens chegaram atirando Dois homens chegaram atirando Aqui nessa região E alvejaram E alvejaram aqui Alvejaram um rapaz Identificado como Gesiel Bom Vou agradecendo Valeu meu irmão Vou agradecendo aqui Sempre a sua audiência A gente finaliza aqui Mais uma transmissão A gente vai finalizar Mais uma transmissão Já já No portal do Jota Olha só O negócio tá tenso O negócio tá tenso Aqui no município de Itacoatiara Em nome dos nossos parceiros Apoiadores E todos que acompanham A nossa transmissão Não deixa de continuar Comentando, curtindo E compartilhando O nosso trabalho Vamos encerrando Mais uma transmissão Agradecendo quem tá conosco A Ju tá dizendo Que foi lá na esquina Obrigado pela informação Tá Obrigado Eu vou finalizar aqui A gente tá aqui Atendendo outra ocorrência já E eu vou voltar com vocês A qualquer momento O portal do Jota Levando sempre Sempre a notícia Em sua mão Tchau, tchau pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau